Música Desce do alto, bendito fogo, desce por doces de ar, desce do alto, bendito fogo, deixe-me para recostar. Desce, Espírito Consolador, desce e enche-nos de santo amor, desce ao mundo e nos mostra Jesus, dá-nos poder e dá graça e luz. Desce do alto, bendito fogo, desce por doces de ar, desce do alto, bendito fogo, deixe-me para recostar. Música 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 Música